A Estrada de Lágrimas Texto de Almir Feijó Escutava a música com o corpo despachado na rede. Não estava só. Era protegida por seus soldados, seu exército mal-assombrado. Uma infantaria de mais de dois mil anjos e demônios prontos para qualquer guerra desde que perdida. Ouvia Amy Wynhouse em Black to Black. Amava de paixão aquele CD. A primeira faixa, riado, faz brincadeira com as idas e vindas da inglesinha a essas clínicas que prometem a salvação de viciados. Ria-se com a desgraça meio funk, meio sul. Pensava, essa Remy sabia o que é a dor. Parece até que cantava para mim. Ela também estava numa clínica. Também fora fechada contra a sua vontade. Também vivia a mesma rotina de desintoxicação, banhos gelados, caminhadas, frutas e legumes. E pior, a visita dos parentes. Todos, sem exceção. Portando aquele ar magnânimo de coitadinha. Olha só esse estado. Tomara que esses remédios surtam efeito. Ninguém tinha sacado lufas. Porque bebia, porque entrava em depressão assim do nada, porque cortava os pulsos e batia com a cabeça na parede até cair. Ainda bem que, desmaiada, mergulhava em sono profundo. E podia fugir da realidade por dias e dias. Jamais seria compreendida. Quer ver? Perguntou alguém da Legião Invisível. Acenou para um cara de jaleco e disse Ei, você aí, doutor? Por que eu estou aqui? Pode me dizer o que estou fazendo neste asilo? Quando o homem respondeu Olha, cuidado. Lembre-se da solitária. Te isolo de novo. Ela se encolheu no canto, assustada. E voltou tristonha ao iPod e a Remy. Foi até sua música favorita, Loves and Loves Gain. Ofereceu o fone para o homem por um ouvido na esperança de que entendesse. Está lá Com todas as letras. Que bagunça nós fizemos. O amor é um jogo perdido. Mais do que eu posso suportar. É tão simples. Mas o homem nem quis saber. Nunca jogara seus vidros de perfume pela janela. Nem depredara o carrinho de sorvete no parque de diversões. Nada entendia de paixão. Dependência. Não fazia a menor ideia o que era pirar de amor. Essa insolúvel pendência que firmara com a própria demência no ápice da carência. Então, misturou-se a multidão que havia nela. E em mil pedaços voltou para os achados e perdidos da sua alma. Protegida por sua armada incrível na jornada de lágrimas que era sua vida. Para você, eu fui aflame. Amor é um jogo perdido. Amor é um jogo perdido. As você came. Amor é um jogo perdido. Amor é um jogo perdido. O que eu espero nunca jogar. Oh, what a mess we made And now the final frame Love is a losing game Played out by the band Love is a losing hand More than I could stand Love is a losing hand Self-professed, profound Till the chips were down Know you're a gambling man Love is a losing hand Though I've had a blind Love is a fate was on Memories mar my mind Love is a fate was on Over a futile arm And left half by the guard And now the final frame Love is a losing hand Love is a losing hand